Fuma no fino de canto, eu e meus pais, eu e meus manos Cheio de ouro e o corte americano Se é um novo balanço, quando ela desce eu fico falando Você entende enquanto eu conto, morde o canto do copo me olhando Sem tudo bem com o meu sol tocando Fuma no tramo, eu e meus manos Cheio de ouro e o corte americano Se é um novo balanço, quando ela desce eu fico falando Sem tudo bem com o meu sol tocando Não precisa brigar, mais se organizar tudo por tudo Já os galores são feitos, não vai pra putaria Não vai pra putaria, não vai pra putaria Aí se eu não atinge mais FB de literói Ei, tô ouvindo É que eu esqueci É que eu esqueci